Mas olha aqui, só pra te contar, Jarbas é um pouco menor que eu, meu atual marido, todo mundo sabe. Ele é um pouquinho mais baixo que eu, mas ele me chama de pequenininha, porque diz que quando eu tô nos braços dele eu fico matatá. Ai, que lindo! Não é fofo? E Rafa põe um capuz na minha cara, não sabe quem é quando tá comigo na cama, é tão gostoso. Agora, se você pôr na internet e o Google, Cláudia Raia, o Hugo diz, você quer dizer gata pra caralho, dança pra caralho. Você aprendeu a dançar como? Você, sua mãe te levava, você era obrigada, como é que surgiu a Cláudia Raia? Na verdade, minha mãe tinha uma academia de dança, academia de artes, Odete Mota Raia. Primeiro de tudo, eu fui bailarina clássica. Você começou com quantos anos a fazer balé clássico? Dois anos e meio. Mas já com dois metros e quarenta, já humilhando as outras crianças. Já humilhando todo mundo, já uma adulta. Você começou muito cedo, você foi pra Nova York muito cedo sozinha. Com 13 anos de idade, porque eu ganhei uma bolsa de estudos do American Ballet Theater. E aí fui e fiquei um ano e um mês estudando dança, todos os dias, fui garçonete, dancei samba nas pontas. Conheci bailarinos, russos, coisas aconteceram. Coisas maravilhosas. Eu tô falando de... Homens altos. Homens altos com quantos anos? Com 13 anos, a pessoa bem nova já foi. Com 13 anos, mas eu não sei se eu tô entendendo corretamente, porque tá... Com 13 anos, como você diz, foi, você quer dizer... Eu tava ali, eu tava toda organizada já. Entendi. Tava ali, tava na vida já, já tava... Entendi. Entendi, entendeu? Entendi. Eu era conhecida na minha época como boquinha de veludo. Eu sou conhecida como manja rola. E por aí eu tô falando de atores, alguns diretores. Azor. Nessa trajetória meteórica, onde parece que você comprimiu sua vida inteira em 5 anos, você virou bailarina de um dos teatros mais importantes da América Latina, que é o Colón. 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 Colón de Buenos Aires. Sim. Hablas espanhol, querida? Como não, Pepe? Claro que sim, mano. Claro que hablo. Olá. Tu acredito? Sim. E se aprendeu a ler espanhol, hice clases ou não? Existe clases? Vos, existe? Não. Não, eu não. Eu aprendi no país. Estava falando como na Argentina. Sim, mas eu vi vivendo lá ou não? Sim, vivi um ano e dois meses. Não é vivendo. Não, não, vivendo. Assim, é vivendo. Na sua vida, eu sei que você manda, porque você é maravilhosa, mas aqui, esse é meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. SEDUZINDO LOUCAMENTE Alguma vez na sua vida você já comeu alguma comida estragada, gatona? Não, nunca. Comida estragada, nunca. É. Ai, que delícia. Ai, que delicinho. Gostosa. Você é bem sexual. Ai, vai puxar teu cabelo. Você vai ver. Caralho, agora é sol. Que agora é só um gostoso, de ouvir, que não nada. Te morder toda. Ai. Nossa, que laciva. Cheguei, maravilhosa. Mas como é que você faz pra repor suas energias, hein, gostosa? Amor, você não sabe. Ai, a gente... Você conhece masturbação? Conheço. É daí que eu tiro essa energia. Ai, que incrível. Isso te dá uma energia louca, é? Loucura. Vou te dar um beijo, te engolir, você desse tamanho. Tá, legal. Tá, pode ser. Já dá certo nunca, hein? Maravilhoso. E um pouco de ereção. Me beija. Tá. Agora com dentinhos. Como é que você cuida das suas pernas? Faça produtos? Não, nada. Não faço nada na perna. Só um alho pra caralho. No agachamento. Pra conseguir, ó, essa dureza. Imagina em um momento que não tem produto especial. Algo que ajude, que possa me indicar. É, eu tenho freguia. Essa caverna é muito comprida. Olha a foto inteira de criança, não é uma perna. Gasta muito, é muito desperdiço. E agora lacrando maravilhosa como uma grande diva. Vem cá, quais são os melhores musicais maravilhosos que você já fez? Amor, os meus, né? Porque eu, tipo, sou a rainha dos musicais. É verdade. Mas, tipo assim, fora os seus musicais que são fodas, são os melhores musicais que existem realmente no mundo. Pega um outro musical que você gosta ou não gosta de nenhum? Não gosto nenhum que seja dos outros, só os meus. Maravilhosa, incrível. Já é uma crispa incrível. Só que vocês jogaram de cabelo, a gente nem percebe o que a gente tá falando. Agora só tomam pequenos arrotos. Cláudia. Pequenos arrotos. É aquele que... Só o dorzinho. É, aquele que é ser disfarça. Porque você consegue trazer o arroto na hora que você quer? Eu me cago antes, Cláudia. É, né? Porque é tanta força, né? Eu não consigo, amor. Eu também não. Mas você sabe que eu fiz uma vez, eu tava fazendo um Sweet Charity no espetáculo. Aí eu comi um hambúrguer de linguiça. Uma coisa básica entre uma sessão e outra. Aí eu comecei a cantar a música, era assim, uma música grave, que eu fazia... Ei, meu rapaz... No meio da letra. E esqueci a letra, claro. Eu já emendei um... Eu tava brigando com o namorado meu e emendei um peito numa palavra. Eu falei, você, por favor, me respeite, que eu não vou ver esse tipo de coisa. Agora é como se tivesse um grande balé. Eu não sei. O que você gosta de fazer pra relaxar? Mas isso é balé, amor. Não é sapatiado. Ah, desculpa. Não é... Tá uma coisa... Tá um... Olha que louco. Amor, balé, balé. Ah, desculpa. Menininha, balé. Menina, amor. Então eu vou no debulê. Faz pirueta. Isso. O que você gosta de fazer pra relaxar? Isso, basta de cabeça. Isso! Excelente. Gostou? A dança ama você, amor. Meu corpo rejeita esportes. É difícil fazer isso, tá? Gente. No momento de lazer, o que você... Sabe como é que chama isso? Andeor. Isso aqui é um inferno. Porque, olha, ela tem... Friado, você é toda arregaçada. Gente, ela percebeu tão rápido. Tô passada. Isso é difícil, tá? E eu só não mostro minha ponta porque eu não fiz o uinho do pé. Porque eu tava lá imprimindo o mendigo, senão eu te mostrava você fica doida. Oi, né? Eu preciso falar com a sua mãe. A minha mãe, ela não fala mais comigo há muito tempo. Ela não é na minha cara, mas não tem problema. Mentira. Agora você, por exemplo, voltando aqui num plié, voltando já num negócio. E voltando aqui como se nada tivesse acontecido. Você... Eu achei que tinha que fazer uma finalização. Em cena, alguma vez já te deu pânico? Você falou, cara, não tem condição de entrar. Várias vezes. Teve uma vez que eu tava fazendo cinco vezes comédia. No Canecão, com os meus amigos incríveis. E passou uma produtora com uma bombinha de asma. Eu não sou asmática. Eu tava gripadíssima. Falei, me dá essa bomba aqui que eu tenho alguma coisa pra me desentupir, que eu tenho que entrar em cena. Amor, eu entrei e fui tendo um AVC. Só esse pedaço de mim foi se enrugando. E a minha língua foi enrolando. E aí Lima Duarte falou, deixa que eu faço. Não, aí Luiz Fernando Guimarães, que é meu amigo, irmão, querido, disse, ela parou, ela morreu. Disse ele. E veio de cueca. Me pegou, todo mundo achava que fazia parte dos cinco vezes comédia, eu fui pro hospital. Dali eu fiz um pânico daquele momento. De ficar insegura antes de entrar em cena. E aí toda vez que eu entrava em cena e falava aquela palavra, eu passava mal. Como é que você melhorou disso? Neurolinguística. Uma coisa muito bacana. A gente vai continuar agora essa entrevista fazendo mocinha e vilã, já que você faz maravilhosamente bem as duas coisas. Como mocinha, eu viro vilã. Onde você gosta de passar suas férias com a sua família? No Brasil, você sente muito assediada, por exemplo? Ah, não, eu fui pro Hidonésia agora, né, com o Enzo, com a Sofia. Eu sou uma mãe muito dedicada. Eu adoro os meus filhos. Eu dou um abraço neles e falo, ai, que amor, que fofo. Ai, chatos. Sofia, adolescente, chata. E você, você é uma... Repetitiva. Chata, né, adolescente. Tim. Tim. É tim, porra, é tim. Você, por exemplo, se você for num restaurante e você não gosta da comida, você reclama? Ah, nunca. Porque eu acho que a pessoa tá fazendo ali o melhor dela. Mas puta que pariu. Trazer um negócio frio, cru. Vá tomando... Falar, gente, tudo bem. Eu tô aqui numa boa, eu como só o couvert. Mas o couvert não é o suficiente, porque aqui é caro pra caralho. Ai, que delicinha. Maravilhosa, Cláudia Raia. E quando é o contrário, quando você vai fazer uma novela, de repente chega um cara falando Cara, não faz assim, não. Pô, posso falar? Faz isso, não. Sabe, Huberto Martins, punha a camisa. Não tem uma coisa de dar um toque de brólia. Vamos continuar essa entrevista dando aqueles toques de quem é meio babaca, que dá uma dica do nada? Então, Cláudia, por favor, se você puder olhar pra câmera, porque senão as pessoas não conseguem perceber, pegar teu close aqui, por gentileza. Não, tá bom. Você podia dar um retoque na tua maquiagem, que não tá bom não. Tá brilhando. Obrigada. Mas tá brilhando valendo. Você tem a pele oleosa, né? É que você, quando tá com as pernas, que realmente chamam mais atenção, a galera desfoca no meu rosto, parece... Até acho que tiveram um AVC, porque mudou de uma pessoa bonita pra uma feia, mas foi uma opção minha. Entendi, mas é só porque esse lado não é bom teu. Se pudesse, favorece pra aquela luz, amor. É que o Dr. Fricks me maquiou hoje. Quem? O Dr. Fricks, aquele espírito, ele fez minha maquiagem, eu acho bom respeitar os espíritos. Vamos respeitar. Você tem que só tomar cuidado com a sua dicção. Mas, mas... Tá, porque assim, se atropela, aí a gente não acha a graça porque a gente não entende. Eu sei, mas sabe o problema, na verdade, é que quando eu falo, você é tão alta que dissipa, o som dissipa, e doze golfinhos morrem cada vez que eu vou tentar falar, porque o som perde até chegar. É, pode chegar com um delay, né? Chega com um delay, as estrelas falecem nesse momento, porque o ar já tá mais rarefeito, eu não consigo chegar até coisa. Faz o seguinte, muda a cor do cabelo depois, porque tá te deixando meio abatidona. Entendi. Você tá toda amarela, amor. Eu sei, Cláudia. Agora, se você puder até não alisar o sofá, porque ele é muito barato e vai estragar, então a gente realmente precisa um pouquinho desse... Não, e também se estica um pouco na cadeira, porque essa cadeira já é baixa, você já é pequena, então fica uma coisa, um toco, um caju. Então, na verdade, eu acho que nesse momento, como eu sou, eu imprimo tartaruga ninja, eu imprimo o tatu bola, seria legal, com um toque de pessoa generosa, você abaixar um pouco, cortar suas pernas, encerrar mesmo, pra gente poder caber no mesmo quadro, sabe? A estrelha é bacana, é um toque. É um toque de brother, pelo amor de Deus. E vamos fazer uma cena maravilhosa, depois tentaram fuder a gente nesse momento. Vamos lembrar agora um pouco esses personagens todos que você fez, as novelas incríveis no quadro Roleta de Papéis. A gente vai fazer uma cena, e quando mudar o estilo, a gente tem que continuar essa cena com esse novo estilo. Então eu levanto, né? Levanto. Isso, levanta. Será que enquadra? Vamos tentar mudar a cena. Gente, eu tô tentando, não vai ser de ar, mas tá difícil aqui. Bom, é... Tá quase chupando um peito, né? Graças a Deus. É minha oportunidade. Essa cena começa numa fazenda, então, uma novela de época, pode ser? Uma novelinha de época, vocês improvisando aí, valendo. Nós estamos andando por esses campos maravilhosos. Olhe, uma jabuticabeira. Ah, meu Deus, é jabuticaba mesmo. Bom... Sai desse cavalo. Eu já saí, mas a minha perna continua aberta, desculpa, é o meu chilinho de ser. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos, vamos. Sem ar. Porra, aumente o velocímetro. Sim, esperes, eu preciso dizer uma coisa. Série de suspense. Eu preciso dizer uma coisa. Pelo amor de Deus. Você percebeu que tocou o telefone três vezes e chamaram seu nome? Eu preciso que... Quem é? Quem é? Quem é? Eu que lhe pergunto. Merda, asma. Não ria assim, sua megera. Não, isso só tem esse exemplar. Congela. Novela, malhação. Caramba, quase que tá aqui, mim. Poxa, assim, tipo, ó, eu tava querendo dizer pra você, cara, tipo, ó, mano, poxa, ó. Calma, cabeção, fica tranquila, a gente vai jogar bait, somos um suco da hora. Não, vamos, vamos junto, vamos junto, vamos lá, né? Vamos sim, caramba. Vamos lá, tipo, ó. Mas esse ano, vamos lá, que eu vou ficar. Novela do Sertão. Ora. Ô, gente. Eu vou tomar meu banho de assento aqui enquanto falo contigo. Alguém mexeu nas minhas vacas enquanto eu tava dormindo, quem foi das duas? Humberto Martins. Ô, gente, se eu vou mexer nas tuas vacas, nas tuas tetas, não. Ora. Mas me deixa em paz, homem. Se eu descobrir quem mexeu nas minhas vacas, eu venho aqui e dou uma pecheirada nas duas. Ah, se eu não tem direito de fazer isso, claro que o senhor não pode nem dar com o Zerri que eu ponho nessas frases pra falar os textos. Mas isso é Nordeste, gente? É, sei lá, eu pus só o Zerri pra fazer a novela de Chico. Novela mexicana. Por favor, não te vaga, por favor, não te vaga. Por favor, não toque, não toque, não toque, não toque, não toque, não toque. Minha bendita, carajo, Maria del bairro. Salir de cá. Ah, pelo amor de Deus, só há uma maneira de terminarmos com isso. Precisa me dar um beijo, pelo amor de Deus. Beijo, beijo, beijo. Ah, é um beijo. É dentro, é dentro, é dentro. Muito obrigada. Vamos continuar essa entrevista agora com o musical no quadro Só a Cláudia Raia Pode. Eu te pergunto alguma coisa, a gente faz aquelas coisas de um musical, de falar no meme, fazer uma cançãozinha e volta pra entrevista. Tem uma grande brincadeira onde a gente se diverte e vocês, se Deus quiser sim, mas se também não, não vou nem ficar sabendo. Cláudia, o que você faz, por exemplo, quando você tá com seus filhos sozinha? Você é maravilhoso estar com os filhos, não é? É, é realmente maravilhoso. Eu viajo com eles, gosto muito. E de repente nas Maldivas Eu abraço os meus filhos e fico ali, uma grande ternura. É uma relação mãe e filhos. Que é tão bom ter filhos. Infelizmente, não tive a oportunidade de engravidar ou ser fecundada. Mas calma. Como? Você poderá. Me diga como, eu tenho dúvidas, eu não sei. Não, espera, Tata, não é bem assim. Como é que é, então? Se a gente experimenta e tem um homem do seu lado. Filhos, acontecem. Meu Deus, é um sonho. Eu sempre quis poder ter filhos com alguém Que algum dia se apaixonasse por mim Mas acontece que eu nunca consigo esse homem Tchaca, 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 tchaca. Eu tenho medo de acabar sozinha, Cláudia. Não, querida, calma Você é pequena, mas você existe Tá, tá, você pode Tá, tá, você vai Eu vou! Tá, 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 tá Taca, tu, taca, tu, taca, tu, taca, tu, taca, tá Taca, tá Maravilhosa!